A Jayce, ela fala que ela já teve muitos sonhos com ET, já visualizou um disco voador e ela queria saber como que ela pode ter uma clareza maior sobre isso, apesar dela não conhecer muito sobre o assunto, ela sente uma sintonia muito grande. Ok, muita gente nos últimos tempos estão sonhando muito com ET, sonhando muito com essa realidade, porque o próprio plano espiritual, a própria mente coletiva e o próprio comando planetário Terra estão projetando nos sonhos das pessoas, essa possibilidade, tá? É uma tecnologia que existe lá em cima, que eu já tenho falado, que é a onda XAM, então muita gente está sendo preparada, porque a Terra é inevitável, a Terra entrar em contato com essas inteligências extraterrestres. Os governos não vão ter o controle. O governo agora só teve um pequeno controle dos ET, porque os ET não entraram com tudo, eles entraram no meio da boca, mostrando algumas coisas, mostrando uma luz, uma nave, é clope circo aqui e tal, sabe? Mas eles não entraram com tudo ainda. O comando não deu essa permissão ainda. Mas, após uma época específica na Terra, o comando está se reunindo de novo e vai tomar novas decisões para o futuro dessa humanidade. Não é à toa que tem 7,5 bilhões de almas encarnadas hoje na Terra e 6,5 bilhões chegaram nos últimos 100 anos. Ok? Então, significa o quê? Significa que alguma coisa muito importante vai acontecer na Terra, onde bilhões de almas estão na primeira encarnação. Por que ninguém quis vir lá atrás, né? Há 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Por que quiseram vir só agora, nesse final de ciclo? Então, são almas que vieram para um evento, vieram para fazer uma passagem importante, que raramente acontece nos mundos e planetas por aí. Então, nós recebemos muitas almas extraterrestres para vivenciar junto a passagem de um ciclo das trevas para a Era da Luz. E é imprescindível a presença extraterrestre nesse acordar da humanidade. Então, o arquétipo disco voador, o arquétipo ET, o arquétipo extraterrestre está cada vez mais presente nos dias de hoje da humanidade. É por isso que as pessoas sonham muito com isso.